E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, corrida gravitacional. É isso aí. Dando continuidade nas nossas pistas aí, né? A última pista foi muito difícil. Galera, não teve como vencer a pista. Realmente, ela não teve. Eu não consegui vencer a pista de tão difícil que foi. Tá? Espero que essa aqui eu consiga. Não sei ainda como é que ela funciona. Tô vendo ela aqui como vocês estão vendo agora, né? Pelo visto, parece uma pista mais fácil que aquela. Mas, mesmo assim, eu tenho meus receios, né? Fazer o quê? É isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça. Se inscrevam no canal. Preciso muito do apoio de vocês aí. Então, mete o dedão na inscrição aí, beleza? Mete outro dedão aí no joinha. Preciso muito do joinha de vocês, beleza? Deixa aquele likezão. E aciona o sininho de notificações aí, fechou? Sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Segundas, MotorTal, quarta BNG e sexta mais Summer Car. É isso aí. Bora lá. Esse aqui é manual? Uhul! Manual. Manual é tracionado de nas quatro. É, mas já puxou o carro aqui, hein? Tá. Beleza, me mantive no meio. Essa aqui tá tendo como escapar, pelo menos, dos troços, né? E não é de... Ah, é de volta, mano. Fazer duas voltas. Opa! Vamos fazer sempre na menor gravidade possível, né? Tem uma chave ali. Ah, velho. Eu não tava dentro da gravidade. Porra, não tava dentro da gravidade, cara. Isso aí foi jogo sujo. Isso aí foi jogo sujo. Puxar fora da gravidade. Tava bem por fora dela lá e o carro foi puxado. Isso aí foi sujeira do jogo. Já preciso pegar aquela chave. Normalmente as chaves dão um caminho mais fácil pra fazer. Aí. Tá. Tá. Beleza, eu não vou mais tentar pegar ela desse jeito. Eu vou tentar circular ali, tá ligado? O que eu vou tentar fazer? Passo muito perto do planeta, não vai rolar. A terceira aqui nem adianta. Eu tenho que ir muito na calma, ó. Porque senão isso acontece. Ai, ai, ai. Ih, apaguei o carro. Aê. Na tranquilidade. Na tranquilidade. Galera, essa daqui eu preciso vencer. Eu preciso me redimir. Aquela outra lá não teve jeito. Tá. Tô chegando na parte da chave ali. Aonde eu vou fazer a voltinha lá fora. Eu vou vir pra cá, ó. Pronto. Agora eu tenho que conseguir pegar aquela chave vindo por aqui, tá ligado? E tomar muito cuidado. Que o carro vai ser arrastado. Não foi arrastado. Isso é bom, isso é bom. Beleza. Tá, e agora? Pra cá. Vou ter que entrar na gravidade e vou ter que vir pra cá, ó. Ah, não, 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 não. Desvira, desvira. Aí. Sai, 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 sai. Beleza. Conseguimos. Aerofólio sendo puxado ali, ó. Vocês estão ligados? Beleza. O que que tinha pra lá? Tem aquele troço lá, mano. Eu vou pegar aquilo lá. Não sei porque aquilo lá vai servir, tá ligado? Nossa. Vocês viram o planeta se aproximando ali? Será que eu arrisco pegar aquilo, hein? E agora? Tá, ele demora bastante pra vir. Peguei. Eu tô numa bolha aqui. Ai, ai, ai. Ah, fala sério. Não vai desvirar, né? Puts. Achei que ia desvirar com o planeta, mas não desvirou. É. Pisei na bola tentando pegar aquele troço lá. Que eu não sei nem pra que que serve, na real. Mas a chave a gente consegue pegar fácil. Então tá tranquilo. A gente não precisa se preocupar tanto. Aqui eu posso fazer por dentro mesmo. Já deu pra ver que não puxa tanto. E aqui eu saio fora. Aê. É, essas corridas aqui não adianta o cara querer ser só rápido, né? Se o cara quiser correr de uma vez só, galera, não vai rolar. O cara precisa guiar o carro de uma maneira correta aqui. Desviando de tudo que pode sempre. Tá, ali pra pegar a chave, eu vou tentar arriscar um pouquinho. Eu vou tentar fazer um zerinho quando eu chegar nela, tá ligado? Aqui não rolou. E eu quase fui puxado. Por tentar querer me aparecer. Aê. Vamos lá. Tá. Aqui eu sou obrigado a vir pra dentro da gravidade. Passo perto da outra. Desvirou. Vai. Sai. Consegui. Isso aí. Beleza. Vamos vir pra cá. Tá. Agora o bicho vai pegar. É, agora o bicho ficou feio. Tem dois planetas vindo. Essa gravidade aqui não tem força suficiente, ó. Mas ela lá pelo outro lado provavelmente ela teria. Quando ela estiver indo, eu tenho que ir junto. Não. Isso aqui não é mais uma daquelas partes impossíveis, né? Ah, não, não, não. Isso aqui não pode ser uma daquelas partes possíveis. Tem outra chave? Cara, eu tô sendo puxado pelo quê dessa vez? Nossa senhora. Olha aí. Ah, tem um planeta aqui, ó. Tem um planeta ali. E tem duas chaves. Caraca, velho. E agora? Com duas chaves? Não vai ser fácil não, hein. Vai ser bem complicado, na real, galera. Bem complicado. As gravidades ali são bem fortes. E se eu acelerar o carro pra passar voando, né? Correndo mesmo. Eu vou flutuar e o planeta já vai me puxar. Então, assim... Nada bom. Nada bom mesmo, aquela parte. Tá, vamos lá. Lá por fora, por enquanto. Cair aqui dentro na gravidade. Isso aí. Ah, eu tenho que sair rápido dessa gravidade. Ah, o carro apagou. E já era. Aqui é muito forte. Eu tenho que entrar rápido naquela dali. E sair rápido também. Não, não vai rolar. Cara, o cara não tem a chave pra passar por aquilo dali. É fogo. É brabo, é brabo. Tá difícil. É mais uma corrida bem complicada. Tá. Eita, que ali eu cheguei muito perto. Ali eu podia ter feito besteira, hein? Opa! Apaguei o carro sem querer. Beleza. É aqui, ó. Tem que entrar e sair. Isso aí. Isso aqui não é tracionado nas quatro. É tracionado só na dianteira. Galera, não adianta eu querer resetar o carro direto daqui, tá? Porque a chave não reseta. Olha o que eu falei pra vocês, ó. É isso que acontece, ó. O outro planeta ali tem uma gravidade muito forte pra cima. Então eu pergunto, como eu vou passar isso daqui? Não tem como eu passar, tá ligado? Não tem mesmo. É impossível de eu passar. E eu vou ficar flutuando aqui no ar. É isso? Ficar flutuando no ar é bom, né? E agora? O que eu vou fazer? Se não tem como. Ah, é mais uma corrida impossível de ser terminada. E eu garanto que aquela chavezinha ali não vai me ajudar em nada. Beleza. Ok, não tem o que fazer, né? Bola pra frente. Fazer o quê? É, não vai ter mesmo. Beleza. Galera, infelizmente mais uma corrida impossível, né? Assim como a nossa outra corrida. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu preciso muito do apoio de vocês, beleza? Deixa aquele likezão aí. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.